São Bento, rogai por nós, a paz de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Viajoração. Que alegria poder estar rezando com você nessa caminhada com São Bento, uma experiência nova de 40 dias com São Bento, onde nós estamos mergulhando nas suas regras, nas regras que ele mesmo escreveu, escreveu para os monges, mas que muitos santos aderiram às suas regras e que hoje nós temos a oportunidade de conhecer um pouco, de também trazer para a nossa vida. E hoje nós vamos refletir mais em uma de suas regras, hoje também nós vamos rezar. Então, prepara o seu coração, se você pode, já prepara o seu oratório e vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa oração inicial. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual, estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protege-me contra os ataques do mal, livrai-me das insílias do inimigo. Concedei-me a paz interior e a fé poderoso São Bento. Defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal. E que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. Rezemos a Ladainha de São Bento. Senhor Piedade, Senhor Piedade, Cristo Piedade, Cristo Piedade, Cristo Ouvimos, Cristo Ouvimos, Cristo Atendemos, Cristo Atendemos. Deus Pai do Céu, tente piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, tente piedade de nós. Espírito Santo de Deus, tente piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tente piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos Patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na Casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo de Cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai esse pecado do mundo, perdoai o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai esse pecado do mundo, atendei o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai esse pecado do mundo, tenhas piedade de nós, Senhor. Refugiamos-nos debaixo de vossa proteção. Ó Santo Nosso Pai abençoado, não desprezie as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado. Em nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém. Hoje nós vamos meditar o capítulo 7 da Regra de São Bento. Que vai falar da humildade. E nós vamos falar sobre esse assunto os próximos dias. Por quê? Porque a humildade, ela humilha Satanás. Porque a humildade é a característica principal dos santos. Porque a humildade, ela nos aproxima de Deus. Então não dá pra somente em um dia falar de humildade. Não dá. Até porque esse capítulo aqui da Regra de São Bento, ele é grande. E ele vai também falar sobre o grau da humildade. Então eu não posso simplesmente falar de humildade em apenas um dia. Então nós vamos começar a falar hoje. E nos próximos dias nós vamos continuar. Porque esse assunto a gente precisa mergulhar. Precisa mergulhar. Então já vamos começar assim. Irmãos, a Escritura Divina nos clama dizendo. Todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Indica-nos com isso que toda elevação é um gênero da soberba. Da qual o profeta mostra precaver-se quando diz. Senhor, o meu coração não se exaltou. Nem foram altivos meus olhos. Não andei nas grandezas. Nem em maravilhas acima de mim. Mas que seria de mim se não me tivesse feito humilde? Se tivesse exaltado minha alma. Como aquele que é desmamado de sua mãe. Assim retribuirias a minha alma. Falar de humildade é lembrar da ladainha de humildade. Não tem como. A oração que é essencial para todo cristão católico fazer. Por quê? Nossa Senhora humilhou Satanás por ela ter sido humilde. Ela deu o sim. Ela deu a sua entrega. Ela deu o seu Fiat. Mas o que humilhou o inimigo foi porque ela deu o seu sim. O que humilhou o inimigo foi a sua humildade. O inimigo pode se disfarçar. Da capa da obediência. Mas não da humildade. Por quê? Porque a humildade. Ela vai contra a soberba. E o que que o diabo é cheio de soberba. Então ele pode até obedecer. Por quê? Obedece aqui. Mas desobedece por detrás. Mas a humildade. Não tem como você se manter. Sustentar a humildade. Se você não é. Porque você não vai conseguir. A máscara vai cair logo. Então foi com a humildade. Que Nossa Senhora venceu o mal. Que os santos venceram o mal. São Bento. Estamos refletindo. Estamos vivenciando. Caminhando com o São Bento. E por que que o São Bento venceu o mal com a humildade? Por quê? Ele não tinha nada. Era pobre. Só queria saber das coisas de Deus. E ele também começou a ajudar outras pessoas. Com conselhos. Com oração. Então às vezes eu fico imaginando assim. O que que São Bento deve ter feito? Por quê? Porque a fama dele ia aumentando. Mais pessoas vinham de longe para poder conversar com ele. Ele não era sacerdote. Ah, eu vou atrás de sacerdote. Vou atrás de uma benção. Não. Ele não era sacerdote. Ele simplesmente era um servo de Deus. Um servo de oração. E que se colocou à disposição para rezar. E através da sua oração. Aconteciam os milagres. Aconteciam as curas. Aconteciam os exorcismos. Eu falava ontem do Padre Rufus. Padre Rufus, eu lembro que. Eu lembro uma vez nitidamente. Já era no centro de evangelização. O Padre Rufus entrou. Uma pessoa lá atrás do rincão. Gritou. Ah! E aí o Padre até brincou. E o tradutor. Porque tinha que ter um tradutor. Ele era indiano. E o tradutor falou assim. Nossa, eu nem comecei a pregar. E o inimigo já está se mostrando. Porque era assim. Quando ele ia pregar. Quando ele ia orar. O inimigo se revelava. Pessoas que estavam ali contaminadas. Ou pessoas que estavam ali. Que eram de lugares. Que vinham de lugares. Que não eram de Deus. Então, ó. O bem e o mal não vai permanecer no mesmo lugar. Não vai permanecer. Ele se revelava. E Deus permitia que isso acontecesse. Justamente para mostrar para o povo. Que Deus estava agindo. Porque quando a gente ouve assim. Deus está curando. Deus está revelando. Às vezes. Já parte da nossa. Da nossa. Essência. Do ser humano. Desconfiar. Será que Deus está fazendo? Será que ele curou? Será que Deus está revelando mesmo? É só uma suposição. Por isso que ontem na hora da oração. Quando eu falei. Quem ouviu. E rezou no dia de ontem. Sabe. Quando eu falei. Que Deus estava revelando ali o vaso. Quando a gente se coloca em oração. Deus vai falar ao nosso coração. A nossa razão não entende. A nossa razão duvida. Até mesmo. Eu que vou proclamar. Eu fico. Mas Senhor. Será que é para falar? Porque internet. Eu sei que é complicado. Mas eu preciso obedecer a voz de Deus. E se for da vontade de Deus. Se aquilo não partiu de mim. Aquilo vai ter uma confirmação. Se aquilo foi humano. Aquilo vai passar batido. Mas se for de Deus. A pessoa vai assumir. Vai testemunhar. Eu posso até não conhecer o testemunho. Mas essa pessoa vai testemunhar para alguém. Por que? Eu não me preocupo se vai ter testemunho. O que eu me preocupo é de obedecer a Deus. De fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que se abrir. Quando a gente se abre Deus age. Quando a gente se deixa conduzir Deus age. Mas para isso nós temos que ter humildade. Então nós vamos esses dias falar muito sobre humildade. Nós vamos mergulhar na humildade. E nós vamos falar do grau da humildade. Mas falar sobre o grau a gente vai partir de amanhã que nós vamos falar. Só quero ler mais um ponto aqui para a gente já rezar o terço. Queremos atingir o cume da soma humildade. E se queremos chegar rapidamente àquela exaltação celeste. Para a qual se sobe pela humildade da vida presente. Deve ser erguida pela ascensão de nossos atos. Aquela escada que apareceu em Sonha Jacó. Na qual lhe eram mostrados os anjos que subiam e desciam. Essa descida e subida sem dúvida. Outra coisa não significa para nós. Senão que pela exaltação se desce. E pela humilhação se sobe. Entendeu? Quem se exalta desce. Cai. E quem é humilde. Quem se dobra. Sobe. Se eleva. Essa escada ereta é a nossa vida no mundo. A qual é levada ao céu pelo Senhor. Se nosso coração se humilha. Quanto aos lados da escada. Dizemos que são nosso corpo e alma. E nesses lados a vocação divina inseriu para serem galgados. Os diversos graus da humildade e da disciplina. Como a gente tem disciplina na oração? A gente tem que ser humilde. E humildade não tem a ver com ter roupa cara. Ter objetos caros. Eletrônicos caros. Estar sempre na moda. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A humildade é aquela pessoa que se dobra na presença de Deus. É aquela pessoa que não se envaidece. Nem deixa que a vaidade tome conta de você. Porque as vezes a gente quer se arrumar bem. E não é problema se arrumar. Se maquiar. Só que quando eu coloco isso. Essa vaidade começa a se engrandecer. Aí que começa a morar o perigo. Ah, eu quero me maquiar. Ah, eu vou e faço. Eu vou e faço uma maquiagem leve. Ah não, mas eu quero que as pessoas vejam minha maquiagem. Então isso já começa a se transformar em vaidade. Eu quero botar uma roupa. Mas eu quero colocar acessórios. Porque eu quero ficar mais bonita. A vaidade começa a tomar forma. Entende? Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente faz. Se vestir bem. Ficar cheirosinho, né? Não tem problema. Não tem problema. Irmão, agradece que está do lado. Porém a gente tem que ter cuidado quando isso começa em volta. E vai vencer. Quando isso começa a... A gente tem que tomar cuidado quando isso começa a se transformar em vaidade. A pessoa está na academia. Só que aí... A pessoa... Ela quer... Quer porque quer ficar toda turbinada. Quer porque quer ficar toda... Com tudo em pé. Sendo que a gente precisa ter ali um equilíbrio. Porque senão começa a se tornar a vaidade. Você começa a se preocupar só com o seu corpo. Ai, porque se eu não malhar hoje... Vai cair. Se eu não malhar hoje eu vou perder a série. Não, porque se eu não malhar hoje... Eu não vou estar cumprindo com a série da semana que o professor passou. E que se eu não malhar hoje... O meu esforço vai ser em volta. Calma. Será que tem que ser todo dia? A gente tem que cuidar do nosso corpo sim. Mas quando começa a entrar o exagero. Começa a entrar a vaidade. A gente tem que prestar atenção. Porque você já perdeu o foco. E eu estou falando de academia. Mas é muitas outras coisas. Não é só a questão do corpo. Às vezes a pessoa... É vaidosa no comprar. É vaidosa no comer. Ah, porque eu só como se for no restaurante tal. Porque eu só como... É... Se for determinada comida. Outra eu não como. Você começa... É claro... Eu não estou falando que você vai comer em lugares... Sujos. Mas às vezes... Você começa... Assim vai descer. Ah, mas você pode pagar um restaurante caro? Que bom! Mas lembre-se que se você também for comer num restaurante de shopping... Você não vai ser mais rico ou menos pobre... Que você está comendo num restaurante de shopping. Num restaurante do seu bairro, não sei. A gente tem que ter equilíbrio em tudo aquilo que a gente for fazer. Tudo aquilo que a gente for comprar. E está com a anteninha ligada. Que quando começa a ultrapassar o limite... Isso vai virando soberbo. Isso vai virando vaidade. E quando esse sentimento toma conta de nós... A gente se perde. A gente simplesmente se perde. Sabe por que que às vezes um rico se perde? Não é porque ele teve condições simplesmente de ter alcançado um patamar alto... E ter conquistado tudo aquilo que ele sonhou, que ele batalhou. Isso é legal. Isso é bom. Mas ele se perde justamente porque ele deixa que outras coisas começam a influenciar. Ele começa a deixar que outras coisas te tirem do propósito. A pessoa batalhou, batalhou para ter um carro. Aí a pessoa tem um carro... Mas ninguém toca. A pessoa batalhou, batalhou, batalhou para ter aquela casa. Só que aí a casa... Ninguém pode ir na casa... Ah, porque a casa se tornou o meu palácio. Então a casa se torna mais importante do que ter ali a família, ter ali os amigos presentes. O carro se tornou mais importante que você não pode nem dar uma carona. Que você não pode nem ajudar alguém necessitado porque o seu carro se tornou mais importante. Entende? Então a gente deixa de ser humilde. Tem muita gente rica. Rica mesmo. Muito, muito, muito rica. Que é muito mais generosa do que aquela pessoa que é pobre. E vice-versa. Porque a humildade não está em condições. Ela está na nossa condição de se colocar para o próximo. É o nosso jeito de se colocar. E não o inverso. Então você pode ser rico servindo a Deus. Você pode ser pobre servindo a Deus. Você pode ser rico e poder ajudar muito mais. Como você também pode ser pobre e ajudar muito mais. Porque não está no seu... Na sua aquisição. Mas está no seu coração. O coração que você coloca ali para ajudar. O coração que você coloca ali para poder... Servir ao Senhor. Então nós vamos mergulhar na humildade. E a gente vai subir esse degrau. Esse degrau da humildade. Amanhã nós já vamos falar sobre ele. Depois de mais um pouco. Porque vale muito a pena. Se você tem o livro das regras. Você sabe que esse capítulo é bem grande. E a gente não pode simplesmente passar batido. E vamos rezar o nosso terço. E lembrar de uma frase que me chamou muita atenção. Que o degrau da humildade é descida e subida. No qual quem se exalta desce. E quem se humilha sobe. O reino dos céus é para os humildes. Vamos nos esforçar a ser humilde? Vamos. Eu e você? A gente pode. A gente pode ser humilde. Por isso a gente pede. Senhor. Jesus manso e humilde de coração. Fazer o meu coração semelhante ao vosso. E ser semelhante ao coração de Jesus. É ser manso e ser humilde. Amém? Vamos rezar o nosso terço. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo. Seu único filho nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Pai desceu sobre pontos pilates. Foi crucificado morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira dezena. Vamos rezar. Pedindo que o Senhor possa nos dar essa graça. De sermos humildes. Mas não humildes. Pela nossa condição financeira. Mas humildes de coração. Humildes de coração. Assim como nós rezamos na ejaculatória. Que o Senhor nos ensine. Nos ajude. A ter a humildade como Nossa Senhora teve. Como ela é. A humildade que os santos tiveram. Porque eles só conquistaram esse grau de santidade. Porque foram humildes. Por isso Senhor me ajuda. Ajude a cada um de nós. A sermos humildes. A buscarmos a humildade verdadeira. Primeira dezena. A cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. São Bento livrai-nos do mal. São Bento livrai-nos da inveja. São Bento livrai-nos do pecado. São Bento rogai por nós. Segunda dezena. Não seja o dragão meu guia. São Bento livrai-nos do mal. São Bento livrai-nos da inveja. São Bento livrai-nos do pecado. São Bento rogai por nós. Terceira dezena. Quarta dezena. Nunca me aconselho as coisas vãs. Nunca me aconselho as coisas vãs. Nunca me aconselho as coisas vãs. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós. E que o Senhor venha nos livrar de toda falsa humildade. Venha nos livrar desse comportamento de falsa humildade. E desse sentimento de falsa humildade. Muitas vezes a gente se engana. Achando que somos humildes. Mas na verdade a soberba habita em nós. Muitas vezes por conta de um cargo. De uma posição. Porque você mora no bairro Y, X. Porque você tem um carro, um celular. Porque você tem isso, aquilo. A gente vai se engrandecendo. Das vezes em que a gente até vai viajar. O que é pra ser algo bom e prazeroso. Acaba eu fazendo disso motivo pra invejar outras pessoas. Ao invés de eu mostrar uma conquista que eu tô tendo. Eu tô me exibindo. Entenda a diferença. Porque as vezes as pessoas falam assim. Ué, mas eu não posso ter nada. Eu não posso nem viajar pra um lugar legal. Eu não posso mais postar fotos. Não é nada disso. Mas se o seu intuito foi fazer isso. De postar. De ir pra os lugares. Tudo você quer postar. Tudo você quer se mostrar. Tudo você quer exibir. Isso no fundo é o que? É o que? Justamente pra mostrar conquistas. Ou pra exibir troféu? Pra exibir suas posses. Há uma grande diferença. E pra perceber se é uma coisa ou outra. É... Por exemplo. Eu postei lá que eu viajei pra tal lugar. Ai, ninguém curtiu. Ai, ninguém curtiu. Parece que ninguém tá feliz. Não, mas... Pra as pessoas não interessa. O que interessa é você tá feliz. Se você foi com seu esposo. Se você foi com a sua parentela. Se você foi com seus filhos. Se você foi ali em família. Se você foi com um grupo de amigos. É pra essas pessoas que precisam ser importantes. É pra essas pessoas que precisam curtir o momento. Pra quem tá de fora. Não interessa. Se vai curtir. Se vai comentar. Não interessa. O que importa é o que você vive. Então, viva o momento. Às vezes as pessoas vão viajar. E tão mais preocupadas em tirar fotos. Do que viver o momento. Do que viver ali. A harmonia. A amizade. O amor. Aquele momento favorável. Que o senhor concebeu. Tá preocupada em tirar foto. Tá preocupada em exibir. Em tirar selfie. Ah, porque eu tô aqui. Porque eu tô fazendo isso. Então, entenda a diferença. É por isso que a gente vai mergulhar nesse tema. Pra que a gente possa desconstruir. Algumas ideias erróneas. Que a gente tem sobre humildade. Que às vezes a gente confunde. De achar que você não pode ser próspero. De achar que você não pode ser rico. E você pode sim. Louvado seja Deus se você for rico. Se você for próspero. Mas se você fizer as coisas pra se exibir. Se você fizer as coisas pra ter vantagem. Pra obter vantagem. Aí entrou a subir. Infelizmente eu tenho visto pessoas assim. Servas de Deus. Mas que tem se encaminhado pelo caminho das facilidades. Do luxo. Das grandezas. Das posses. E quanto mais a pessoa vai indo pra esse caminho. Mais ela tá se distanciando de Deus. Então se tá te fazendo distanciar de Deus. Tem uma coisa errada. Por quê? Se Deus tá me dando condições. E eu não tô trazendo Deus pra isso. Então eu tô me aproximando de quem? Deus precisa estar comigo em todos os lugares. Aliás. Ele está comigo. Agora. Se eu tô botando ele em evidência. Ou não. Aí é o meu comportamento. Então é por isso que a gente vai mergulhar. Nesse. Nesse tema da humildade. A gente precisa mergulhar. E mais hoje em dia. Onde a exposição está tão grande. A exposição do ter está tão grande. Esses dias. Esses dias não. Já tem um tempo. Eu vi um vídeo. Onde a pessoa. Ela postava uma foto. Ela tava triste. Mas ela queria mostrar bem. Lá no seu status. Então ela mostrava ali uma foto. Como se ela estivesse bem ali. Ela pá. Postou a foto. Todo mundo. Oh. Nossa. O que? Vários comentários. Várias curtidas. Mas na verdade. A pessoa estava mal. A pessoa estava triste. Mas ninguém sabia. Por quê? Porque a foto está feliz. A foto está bem. Então. Que felicidade é essa? Que capa de felicidade é essa? Que a gente está vivendo hoje em dia? Que capa de humildade é essa? Que a gente às vezes veste na igreja? Então rezemos meus irmãos. Rezemos. Porque. Humildade é virtude. E nessa caminhada. Muito mais do que rezar. Em combate ao mal. Nós precisamos também rezar por humildade. Então vamos mergulhar nessa virtude. Amém? Quinta dezena. É mal o que tu me ofereces. 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 São Bento livrai-nos do mal. São Bento livrai-nos da inveja. São Bento livrai-nos do pecado. São Bento rogai por nós. Quinta dezena Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reenhem a paz e a tranquilidade, que se afaste de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. Finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. E antes de rezarmos a consagração, eu quero fazer uma oração. Purificação do ambiente. Nós estamos em combate. E muitas das coisas já estão sendo reveladas, muitas das coisas o Senhor, o Espírito Santo já está te mostrando, coisas que você tem que jogar fora, coisas que você tem que se desfazer da sua casa, coisas que você precisa arrumar. E isso, à medida que nós formos orando, o Senhor vai mostrando, o Senhor vai nos revelando. Então já vamos pedir para o Senhor vir purificar. Purificar a nossa casa, purificar o ambiente que nós estamos quando rezamos esse momento com o São Bento. O seu aparelho celular, você que acompanha pelo computador, não sei. Mas que o Senhor venha purificar o nosso ambiente, você que reza no seu trabalho ou no seu carro. Que o Senhor venha purificar. Venha purificar os cômodos da nossa casa. Nós falávamos esses dias sobre a questão de muito barulho, muita confusão. Muita gente que entra e sai da nossa casa, que às vezes a gente não sabe qual é a intenção dessas pessoas. Então vamos pedir que nosso Senhor purifique. Rezemos. Senhor meu Deus, Purifica o ar deste lugar, expulsão dos demônios que vivem nos ares, enchendo de anjos que te louvarão em todos os momentos. Purifica as paredes deste lugar, o teto, o chão, toda estrutura, fortalecendo-a, impedindo que o mal a atinja. E causa e causa destruição, morte e acidente. Purifica os objetos deste lugar, todos os móveis, os utensílios, tudo o que foi comprado, mas também tudo o que foi ganhado. Lavas com teu sangue preciosíssimo, purificando de toda a contaminação, de toda a oferenda ao inimigo de Deus e nosso, para nos fazer mal e causar influência maligna. Purifica a rua, os muros, portões, vizinhos, espaços públicos, ao redor deste lugar, para que o mal não venha até nós, nos atacando e atingindo. Cerca-nos com o fogo do teu Espírito, colocando o círculo de proteção ao redor deste local. Consagra este local a ti, Senhor, para que ele seja teu, te pertença, para que o Senhor habite aqui conosco, junto com os anjos e os santos, junto com Nossa Senhora e São José. Que neste local não hajam brigas e confusões, mas a paz que vem de ti. Que aqui não haja mentira, mas que a tua luz dissipe toda a treva. Que aqui não seja lugar de reclamações, murmurações, maledicência e revolta. Que é louvor a Satanás. Que aqui reine a caridade, a gentileza, a gratidão e o louvor. Pois assim, este local será um pedacinho do céu na terra, onde viveremos na tua presença, te louvando, te amando, por todos os dias de nossa vida. Amém. Se você tem água benta na sua casa, que você possa aspergir a sua casa, cada cômodo com essa água benta. Se você não tiver, providencie água e leve até o padre, pede para ele benzer, pede para ele abençoar. E aí você vai ter a água benta, tá bom? Vamos rezar a consagração. Eu, diz o seu nome completo. Que Deus, Pai, por intercessão de São Bento, derrame suas graças sobre mim e toda a minha família. Que Deus, Filho, por intercessão de São Bento, aumente cada vez mais o meu amor a Deus, ao próximo e a medalha de São Bento. Que Deus, Espírito Santo, por intercessão de São Bento, me ilumine no combate a Satanás. Pela cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amanhã nós vamos para o nosso décimo dia, décimo dia do nosso itinerário, da nossa caminhada de 40 dias com São Bento. Então amanhã nós vamos continuar com o capítulo 7, falando sobre humildade. E eu te espero então nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, guarde a sua casa. Nos proteja dos assaltos, dos perigos, que Nossa Senhora cubra com o seu manto, você, sua família, as pessoas que moram com você, as pessoas que você traz aí no seu coração. E São Bento, rogai por nós. Rogue São Bento pelas nossas causas, venha nos defender, venha nos guardar, venha estar conosco na batalha. Nos ajude na batalha. Amém. São Bento, rogai por nós. Fica na paz. Amém. 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 Amém.